Temo 24, processo 48.500, 290, 2.330. Análise do termo de intimação, número 1015 de 2011, lavrado pela SFG, com proposta de aplicação de penalidade de revogação de autorização em face do descumprimento do cronograma de implantação da PCH Cachoeira da Ilha. Diretor relator, doutor André Peptoni. Srs. diretores, esse processo é análogo ao anterior. São dois empreendimentos que foram afetados com a criação do Parque Nacional Chapada das Mesas pelo Decreto nº 12, de 12 de dezembro de 2005. Então, se não houver objeção, o passo direto ao dispositivo de voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.290.2003, dígito 30, voto por arquivar o termo de intimação nº 1015 de 2011, SFG, revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira da Ilha, objeto da resolução autorizativa 735, de 2005, e também por negar o pedido de ressarcimento de eventuais prejuízos incorridos pela interessada, em razão das despesas realizadas na construção do empreendimento. Em discussão? Em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu por arquivar o termo de intimação nº 1015 de 2011, levado pela SFG, revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira da Ilha, objeto da resolução 735, de 18 de dezembro de 2005, e negar o pedido de ressarcimento de eventuais prejuízos incorridos pelos interessados, em razão das despesas realizadas na construção do empreendimento. Obrigado.